Então, gente, é pra vocês verem como é, como funciona a espiritualidade, né? Quando a gente tem essa ligação com o mundo espiritual, ele é fantástico. Tudo que vocês quiserem, qualquer angústia que vocês tenham, do corpo físico, emocional, espiritual, qualquer angústia mesmo, que eu sei que muitas pessoas estão angustiadas hoje em dia, um filho com problema, com droga, com qualquer problema, gente, de irritabilidade, de pânico, de angústia, de incerteza, aquela pessoa desequilibrada, que não sabe nem o que vai fazer da vida, peçam pra equipe do Dr. Bezerra de Menezes, gente, façam pros filhos, pras mães, pros maridos, pros pais, enfim, água fluidificada do Dr. Bezerra de Menezes. Como é que eu vou fazer essa água fluidificada? Primeiro lugar, a gente fala com espiritualidade, sem enrolação, como diz Allan Kardec, diz porque a gente continua vivo, né? Allan Kardec. A gente tem que ter clareza e objetividade pra pedir no mundo espiritual. Como eu tô falando pra vocês, é assim que a gente fala no nosso mundo espiritual, clareza e objetividade. Então, o que vocês vão fazer quem tá passando com problema de saúde? Saúde ou aquele emocional, aquele emocional que tá, perdeu um companheiro, perdeu ou tá na separação, ou quer aquele namorado de volta e sabe aquele vampirismo que também faz muito mal pra espiritualidade? Mas tem pessoas que não se conformam assim de uma hora pra outra, né? Que é muito natural, né? Quando eu tenho esse apego, gente. Então, o que vocês vão fazer? Água fluidificada do Dr. Bezerra de Menezes. Um copo de água simples, vão colocar em cima de qualquer bancada, mesa, enfim, no trabalho, onde vocês estiverem. Vocês podem fazer essa água onde não interessa o lugar, onde vocês estiverem, no hotel, onde vocês estiverem. Um copo de água, vão rezar, façam as orações normais, peçam a proteção do anjo de guarda, dos amigos espirituais, Jesus Cristo. E chamem a equipe Dr. Bezerra de Menezes pra colocar na água o que vocês precisam. E eles vêm, aí vocês vão ver depois, quando vocês beberem a água, que a água ela fica com um gosto assim de diferente. Ela fica com um gosto que nem um floral, como se tivesse um remédio, um medicamento, como se tivesse e não tem um medicamento. A gente sente exatamente a água, ela é modificada, o gosto da água modificada, né? Como se fosse um floral mesmo, é incrível isso aí. Só que assim, ó, pra pedir pra equipe Dr. Bezerra de Menezes é como receber uma visita. Vocês não vão receber com a bagunça, com a desorganização do ambiente, ou então com briga, com intriga, com xingamento, com ódio no coração, com... Não, a gente tem que se equilibrar emocionalmente e espiritualmente pra chamar uma equipe espiritual. Senão é muito difícil, gente. Senão não vem. Não vem, eles não vêm. Os socorristas, os nossos amigos espirituais, esse planeta que tá em decomposição, tá muito difícil penetrarem no planeta Terra. Tá muito difícil pelo pensamento, pelas ações do homem que tá podre, né? Eles modificaram a natureza aí. Vocês podem ver o que tá acontecendo na natureza. Isso é normal? Não, não é normal. O homem acabou com o clima na natureza. Foi Deus? Não, foi o homem podre que fez isso. Então, cada vez mais as ações, a maldade, os pensamentos, as atitudes, tudo isso influencia demais no planeta e nas ações aqui. Dá pro pessoal, pro mundo espiritual penetrar no nosso planeta Terra, gente, cada vez mais. Então, vocês imaginam como tá difícil a conexão pra espiritualidade maior, que é o nosso anjo de guarda, equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a nossa, enfim, entidades também, como os orixás, quem é da Umbanda aí, quem não é, eu não sou e já participei, óbvio, já fui, né? Eu gosto muito, então, enfim, essas entidades de luz, tô dizendo, né? Os nossos amigos espirituais, as nossas entidades de luz, nosso anjo de guarda, Jesus Cristo, tá cada vez mais difícil pra aproximação, porque tá complicado. Então, quer dizer, a gente tem que, no mínimo, manter a decência, vamos dizer assim, espiritual da nossa vida, nossa limpeza na nossa casa, no nosso equilíbrio emocional, não beber, não fumar, né, gente? Não vão chamar bebendo, fumando, que aí não vem, vem obsessor, não esqueçam, vem os afins se atraem, jamais os opostos, na espiritualidade é a mesma coisa. Os afins não, os opostos, né? Então, é, aliás, os afins que vêm, né? Jamais os opostos. Então, a gente primeiro deve se equilibrar emocionalmente, fisicamente, com a casa limpa, com banho, banho, não adianta chamar também fedendo, fedorento, ó, não tomo banho uma vez só no sábado, só no sábado, ótimo, ó, que maravilha. Quer dizer, vou chamar a equipe fedida? Não vem, não vem. Então, tem que cuidar, são detalhes da espiritualidade pra gente atrair o mundo de luz que eu digo, né, os nossos amigos espirituais. E aí, tudo certo, aí peçam, simples, uma aguinha, peço pra equipe do Dr. Bezerra, colocar o medicamento que vocês, que o filho precisa, ou que o marido precisa, ou que vocês mesmos precisam, pronto, gente, precisem, ótimo, é isso, bem simples, simplicidade pra falar com espiritualidade. Agora, tem que se comunicar todos os dias com o nosso anjo de guarda, isso é importante, porque é a ligação, é o link direto com a espiritualidade de luz, é o nosso anjo de guarda, é ele que vai se comunicar ali. Então, é muito importante, quando é que eu devo me comunicar com o meu anjo de guarda? Todos os dias, gente. Essa é a dúvida do pessoal. Todos os dias, quem não se comunica, se trumbica. Vai chamar o teu anjo de guarda todos os dias. Toda hora? Claro que não, o mundo espiritual não é louco, né? Ele vai entender. A gente, quando amanhece, acordou, abriu o olho, acordou, chamou a espiritualidade, chamou o anjo de guarda. Dormiu antes de adormecer? Reza pro teu anjo de guarda. Imagina o teu anjo de guarda exatamente como tu acha que ele deve ser. Como tu vê o teu anjo de guarda, coloca o nome que tu quiser no teu anjo de guarda. Não precisa saber o nome do anjo de guarda, coloca o nome que tu quiser no teu anjo de guarda. Mas tem que chamar, aí você já tem esse link espiritual. Então, pra qualquer doença, gente, qualquer doença, qualquer problema de saúde, não é trabalho espiritual...